Sr. Primeiro-Ministro, sobre o serviço que cada um de nós presta a Portugal, deixemos aos portugueses decidir e julgar-te. Deixemos aos portugueses decidir e julgar-te. O Primeiro-Ministro de Portugal tem a ousadia, depois de ter falhado a uma promessa eleitoral, de vir dizer que não há corte retroativo nas pensões. O Sr. está a enganar quem, Sr. Primeiro-Ministro? Diga isso aos reformados e aos pensionistas a quem o Sr. corta essas pensões. E o que é que diz ao Dr. Pedro Passos Coelho, quando em abril de 2011 dizia que fazer um corte retroativo nas pensões era gostar de apropriar-se de dinheiro que não era seu? É que estes portugueses, as pensões deles, ao contrário do que o Sr. pensa, não são um privilégio para eles. Eles se descontaram uma vida inteira. Levaram menos salário todos os meses para casa para poderem ter direito a essa pensão. E além disso, em cima disso havia uma promessa do Sr. E o Sr. está a fazer esse corte retroativo. E o Sr. não tem sensibilidade nenhuma. Não é se arranjar um problema de falhar essa promessa. É que hoje uma reforma não governa apenas a casa de reformados. Ajuda muitos filhos, muitos gêneros e muitas noras que estão desempregados. E neste mês de setembro ajudou muitos netos a comprarem livros e material escolar para poderem ir à escola nas mesmas condições em que foram os netos e os filhos das famílias que ainda têm posses. É de uma enorme insensibilidade social. É de uma enorme insensibilidade social. E por isso lhe digo, o Partido Socialista votará contra essa sua decisão. E se ela for aprovada, como tudo indica aqui neste Parlamento, enviaremos para o Tribunal Constitucional. E se mesmo assim entrar em vigor, quando o Partido Socialista for Governo, nós revogaremos essa lei, que é uma lei injusta, é uma lei iníqua, que é uma lei imoral. E portanto, fica a saber, Sr. Primeiro-Ministro, o que vale a palavra. Depois, o Primeiro-Ministro vem falar em cumprir as metas. Mas diga-me uma meta que o Sr. tenha cumprido. Foi o déficit orçamental. Não cumpriu nenhuma. A dívida não cumpriu nenhuma. E mesmo o regresso a mercados, no famoso dia 23 de setembro, data mítica que o Dr. Vítor Gaspar tinha fixado, se nós regressássemos nessa altura a mercados, como é que estava a nossa taxa a 10 anos? Estava superior a 7%. E depois há um problema base, Sr. Primeiro-Ministro. É que o Sr. não percebe que foi a austeridade a mais que liquidou o nosso programa de ajustamento. O Sr. foi para além daquilo que estava previsto. Duplicou. E mais, vai aplicar novos cortes na educação, na saúde e nas reformas por sua única responsabilidade, que estão traduzidos naquela carta que o Sr. em Maio só o vincula a si, que não o viu ninguém, enviou à traica. E é que está o problema essencial. Aplausos. 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 Aplausos.